Oprima, oprima, eu tô sentindo uma coceira Que coisa estranha tá coçando a minha cabeça Acho que é melhor você ir lá, lá, lá Olha o que caiu bem aqui da sua cabeça Menina, menina, olha só essa pioleira Olha quantos bois aí, tem uma fazenda inteira Me ajuda a tá coçando, ai meu Deus, o que eu faço? Faça isso, vai, tem piolho pra todo lado Piolho você pegou, agora eu vou ir embora Está na sua cabeça a cada minuto e a hora Vai passando o pente, faz isso aqui e para Desse jeito eu vou é ficar é careca Menina, menina, olha só pra sua cabeça Vai esfregando isso só de olhar me dá coceira Eu não tô aguentando, ai meu Deus, o que eu faço? Me ajuda, vai, ou eu vou te passar um cado Hoje vamos sair, vamos na sua tia Se arruma rapidinho pra gente ir lá Eu não quero ir, não, não quero nem saber Anda logo, menino, ou vou te bater Vem aqui filho, vamos ali rapidinho Eu não entro aí, não, aí é o pochim Vim pegar um exame, é bem rapidinho Eu não entro aí, não vou esperar aqui Você quer me enganar, não vou sair daqui Não vou entrar aí, ô mãe me deixa aqui Socorro, minha mãe tá maluca Quer me dar a injeção, eu não vou deixar não Sai pra lá sua bruxa É rápido, é pro seu bem não complica Com essa agulha não, olha essa injeção Quero ir pra casa da tia Sai pra lá, tô indo embora daqui Menina, não foge não, vou correr rapidão Vou esconder dela sim Eu vou te achar e vai se ver com a minha cinta Vai levar a injeção, não vai fugir disso não E vai apanhar ainda Preciso me esconder, então não quero apanhar Aquela enfermeira é muito sinistra Olha só, aquela injeção não deve nem caber Nos meus bracinhos bem fininhos Meu Deus, eu vou morrer Achei esse menino, não é espertinho Vamos chegar bem quietinhas, vamos bem de fininho Tem que ser rapidinho Bem rapidão pra ele não fugir Já peguei essa cinta Ele não vai sair daqui Pode parar aí Pode parar aí Ele está à toa no meu quarto Lá é muito bom ter ar-condicionado